Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mooka trazendo para você o sexto episódio da nossa série de Forza Horizon 3. E hoje a gente vai começar com esse super carro porque eu acabei de ganhar ele. E eu aceitei um desafio aí de alguns inscritos que pediu para mim fazer um episódio com carros com a transmissão original. Por exemplo, esse carro aqui é um tração traseira, então a gente vai colocar ele tração traseira. Eu sei que não é o mais indicado, principalmente para jogadores iniciantes, mas é um desafio que eu resolvi aceitar. A gente sabe que o Forza Horizon, desde o Forza Horizon 2, a maioria dos carros a gente tem que colocar a transmissão AWD para ficar fácil e competitivo de correr com eles. Então a gente vai começar com esse Lycan e eu vou mostrar todas as peças que eu coloquei nele. Ele está tração traseira e motor original, não coloquei para-choque nem aerofólio do Forza. Coloquei pneu de corrida, largura de pneu dianteiro eu coloquei no máximo, largura do pneu traseiro no máximo também. Estilo de aro e tamanho do aro está original. Conjunto de transmissão, coloquei todas essas peças. Aqui na parte de plataforma e controle, coloquei redução de peso e suspensão de corrida. Aqui na parte do motor, coloquei todas as peças. Eu achei engraçado que ele não ficou completo na classe S2, ele está 9,69. Beleza, deixa eu ver se tem alguma corrida aqui para a gente fazer. Cara, tem um evento de campeonato bem aqui que a gente pode criar. Vamos até ele, vamos fazer um campeonato com esse carro aqui. Olha só, tração traseira, eu estou sem controle de tração. Câmbio manual com embreagem. Carro, tem que ter meio acelerador na saída, porque o carro fica muito agressivo. Se apertar tudo de uma vez. Fica até divertido de controlar, né? As músicas desse Forza aqui são da hora demais. Ele até fica calado aqui para me escutar um pouquinho. Nossa, tem que ir para a mão certa aqui, né? Nossa, velho. O escapamento desse carro aqui é top, hein? Tem uma cara que eu não corro com esse carro, né? Tem um evento ali na frente que dá para descobrir, ó. Aquilo ali é corrida, porque tem um ponto de interrogação e o formato dele é redondo. Isso aqui é corrida de cross, hein? Isso aqui é corrida de cross, vou correr de lá com esse carro. Apesar que nós vamos entrar numa corrida aqui e ela é pista mista, hein? Isso aqui é pista mista, ó. Eita lasqueira! Vamos ver, né? Se valeu a pena aceitar o desafio aí do pessoal. Ainda mais com um carro desse, né? Um hipercarro, tração traseira. É um carro muito bom no motor esporte. Ele é quase um Paganizonda, né? Nossa, o pessoal aqui está passando mais mal do que eu. Galera está com medo de acelerar. Eu acho que o pessoal deve estar bravo comigo, porque eu escolhi essa pista aqui. E não tem jeito, né? Pista aqui no Horizon sempre... Horizon 3, a maioria é pista mista, né? E a gente não foi para Surfers Paradise ainda. Nossa, mano. E aí, meu irmão? Me ajuda. Esses caras estão passando mal, velho. Tração traseira eu tive que colocar câmbio manual com embreagem, tá? Tem que colocar câmbio manual com embreagem se for com carro tração traseira. E a gente sabe que Forza Horizon, desde o 2, os carros tem que... A maioria tem que utilizar transmissão AWD. Porque você está vendo as condições de pista que a gente anda nesse jogo, né? Não é aquela pista plana. Tem muito bump no Horizon, né? Tem muita pista mista, andando na terra, pouca aderência, chuva. E querendo ou não, a gente tem um pouco de simulação aqui. Por falar em simulação, o Horizon 5, ele já utiliza a nova física de freio do novo Forza Motorsport. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo de comparação rápido, né? Já que a gente pode postar shorts no YouTube de boa. Aí eu vou fazer um vídeo de comparação com o Enigseque que está passando mal. Esse cara deve estar bravo comigo, viu? Esse cara aí deve estar bravo comigo. Como é que ele escolhe uma pista horrorosa dessa para correr com um hipercarro? Mas não tem jeito, senão a gente vai ficar repetindo pista, né? Eu vou fazer uma comparação. O freio do Horizon 2, 3, 4, a física é a mesma. Agora o do Horizon 5 já é diferente. Já é uma física parecida com Fórmula 1, Assetto Porça, Gran Turismo. É bem parecido. Esse freio aqui não é real, não. Mas é bom, mas é bom, né? É um freio bom, é desafiador, mas não é real, não. Já o motor esporte novo e o Forza Horizon 5 já é o padrão da vida real, né? Dos simuladores, que nem a Assetto Porça. Porque, tipo assim, se eu tiver a 100 km por hora aqui com esse carro, que nem eu estou agora, eu apertar o freio aqui totalmente, o pneu vai travar na hora instantânea. E não é assim. Não é assim. Se você pegar um Assetto Porça aí, um Fórmula 1, por exemplo, né? Que pega essa física, né? Você vai perceber que é mais progressivo. O freio demora para travar. E aqui é instantâneo. Então é uma evolução o Horizon 5, pegando a física do novo motor esporte. Beleza, a gente tem um evento ali na frente. Vamos lá. O carro está escorregando demais. Eu nunca fiz configuração de RWD aqui. Sempre foi a WD, né? Para correr no online. Então, eu estou fazendo o padrão que tem no Horizon 4. Para quem não sabe, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Horizon 4, Horizon 5. Tem Forza Motor Esporte também. Tem muito vídeo de Forza Motor Esporte de dicas para jogadores iniciantes aí. Se você não manja, dá uma olhada depois. Beleza, vamos lá. Mano, que ideia louca foi essa? De pegar um RWD ainda hipercarro, hein? Depois eu vou ver quem foi que teve essa ideia louca de fazer essa doideira aqui. De pegar um carro RWD. A gente sabe por Horizon. Esse carro aqui eu tenho quase certeza que ele tem que colocar a WD para ele andar bem no online. Porque, velho, ele está muito arisco. Mas dá, dá para brincar. Vamos lá, vamos lá. Tem uma LaFerrari. Eu queria pegar a LaFerrari, velho. Mas ela é... Eu não tenho grana para esse carro. É dia demais. Esse carro deve valer mais de um milhão. Cara, certeza que os Boots devem estar muito bravos comigo, hein? Olha a pista que esse cara escolheu para a gente correr. Olha, você acelera de uma vez e o bichão sai, velho. Mas depois que você apruma, o bichão vai embora. O negócio é que o carro em baixa velocidade, ele não tem tanta pressão aerodinâmica empurrando ele para o chão, né? Aí depois que você acelera, a pressão aerodinâmica empurra ele para baixo. Aí ele não sai mais de traseira. Esse jogo aqui é um arcade... O que a gente pode denominar esse jogo, hein? É um arcade misturado com um Sinkade. Aí o Sinkade lá é misturado com um simulador. É uma doideira isso aqui. E você controla tudo na mão, né? Nenhum outro jogo tem isso. Ah, temos um aqui, ó. Vamos lá. Ó, segurou tudo, ó. Aí na terceira hora, quando ele bate 180 km por hora, aí ele é empurrado para o chão, né? Por causa da aerodinâmica do carro. Mas abaixo disso, o pneu não aguenta não. O pneu passa mal. E outra coisa... Ah, não. Esse aqui é só a largada que é na terra. E os temáticos especiais... Ok, vamos lá. Saindo de segundinha aqui para ver se vai. Isso. Tá muito arisco. Eu vou ver se eu pego um carro mais de boa na próxima. Até os boot estão passando mal, velho. Eu acho que é porque eu estou com o carro aqui com as assistências desligadas. É, até que o pessoal ali da frente vazou, né? Esse jogo deveria já ter o controle de largada, né? Que está chegando aí no Horizon 5. Controle de largada aqui. Mano, o Horizon 5, para pra pensar, nem era pra ser lançado ainda, né? Hoje o Horizon 5 não era pra ter sido lançado. Só pra você ter uma ideia. Por quê? A tecnologia está chegando ainda no jogo, velho. A física do novo Motorsport ainda está chegando no jogo. Controle de largada do novo Motorsport. O turbo anti-lag está chegando ainda. Se você parar pra pensar, o jogo nem era pra ser lançado ainda. Essas tecnologias aí já eram pra estar no jogo. Desde o lançamento. Isso aí é assistência, né? Olha aí, velho. Esses boots. Espera aí, meu irmão. Espera aí, velho. Olha lá. O Nigg Zag, né, velho? Ele está passando mal. Está igual eu, né? Vou jogar a quinta marcha aqui. Vamos ver se eu consigo segurar o carro. Mas está... Está brabo. Está brabo. Bora, o Nigg Zag. Me ajuda aí, velho. A briga está feia aqui. O cara me empurrou pra árvore. É igual o modo online, né? Drive atar, ele pega o perfil do jogador e leva pra ele, né? Literalmente. Porque o Nigg Zag, ele me empurrou pra árvore. Depois eu vou ver se eu pego um carro mais de boa, velho. Vou pegar um carro mais tranquilo. Nossa, olha aí. Olha aí, velho. Espera aí, velho. Ih, vou perder. Ah, não, velho. Vai, 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 vem. É, já terminou os campeonatos, né? Vamos lá pra casa. Cara, eu lembro que eu venci todas as corridas, mas minha pontuação não estava melhor do que a da LaFerrari, não. Será que eu tinha que fazer pontos de habilidades enquanto eu fazia a corrida? Cara, eu peguei esse Nissan GTR aqui porque eu ganhei ele também. E a única modificação que eu fiz foi colocar o pneu de rali, porque tem muita pista de rali onde a gente está aqui. Esse estilo de aro diferente e um filtro, só isso que eu coloquei nesse carro. Cara, a gente tem aqui um... Vamos fazer um campeonato aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tem esse aqui, ó. Vamos lá. Eu peguei esse carro aqui porque ele já vem... Ele é uma WD, né? Vai ser mais seguro de andar. É um carro que o pessoal estava pedindo pra mim pegar também. E ele... Esse aqui não é o modelo de corrida, né? Tem o modelo de corrida desse carro aqui. Aqui no jogo. E eu coloquei esse pneu de rali. Coloquei o pneuzão de rali, né? Porque está tendo muita corrida mista aqui, né? Eu acho que esse carro aqui vai ser mais seguro do que aquele Lycan que eu peguei antes. Que é um carro legal, né? Mas eu acho que ele ficaria melhor se fosse a WD. Parece que eu estou uma porrada ali, né? Vamos lá. Dois quilômetros de distância até o evento. O pessoal gosta que eu faça esse trajeto aqui. Lembrando que esse game aqui eu tinha comprado no lançamento, tá? Cara, ele está dando um erro pra mim baixar a DLC da Porsche, velho. Não sei porquê. Mas lá fala que é gratuito. Mas eu clico pra baixar e não vai. Pelo menos a expansão eu tenho, né? Porque eu tenho os carros da Huniga. Eu entrei na rua errada aqui, hein? A expansão eu tenho. É da... Daquela... Da ilha lá, né? Que é da neve. Ilha da nevasca. Não sei. Eu não joguei aquela expansão. E eu tenho os carros da Hot Wheels, né? Então indica que eu tenho a expansão da Hot Wheels também. E eu quero fazer essas duas expansões aí. Bora lá, GTR. Eu tô vendo que conforme a gente vai progredindo aqui no modo história, ele tá deixando... Tipo assim, pra gente subir o nível, né? Tem que fazer muita coisa. Então tomara que esse campeonato que dê pra gente fazer alguma coisa já interessante, né? Lembrando que eu tô postando uma vez na semana a série pra não ficar muito saturado. Né? Ficar postando todo dia, todo dia, todo dia aí. É... A gente não tá com essa bola toda ainda, né? Então vamos postar devagar aí pra aproveitar melhor a série. Eu acho que eu vou comprar esse Porsche aí, hein? Aquele ali é um... Eu acho que é um GT2, eu acho. Só que não é o GT2 RS. O RS é o prata. Ah, eu passei fácil essa galera. Eu acho que é porque tá mais tranquilo de segurar, né? Cara, bacana o detalhe do... Do... Do porta-malas desse carro aí, a tampa. Que tem um reflexo, né? E agora eu tô mostrando ali também o FPS no canto ali superior direito. Que não tava mostrando antes. Não sei porque. Eu acho que a placa de vídeo... Acho que eu nem atualizei essa placa de vídeo desde quando eu montei esse PC. Mas na hora que eu liguei o jogo, eu percebi que o FPS tava meio estranho e tal. Aí eu olhei ali que não tava mostrando o FPS no canto. Aí eu resolvi entrar na configuração e tava 144 FPS. E o ideal mesmo é colocar esse jogo aqui a 60, 70 que nem tá aí. Ele roda mais liso, né? Por isso que eu percebi que no começo da série, o FPS tava meio estranho. Agora tá mais de boa, tá mais fluido. É que nem o Fórmula 1. O Fórmula 1, pelo menos o 2022. Se você travar 60 FPS, o carro fica com mais estabilidade e mais aderência do que você colocar, por exemplo, 130, 140 FPS. Que teoricamente deveria ser melhor, né? Porque ficaria mais fluido o jogo. E o brabo, cara, que eu fico chateado é que os desenvolvedores, eles não avisam, né? Deveriam avisar o pessoal. Ó, gente. Tá tendo um problema do jogo aí de desempenho que você só é mais rápido se você travar o FPS a 60. Ia ser até melhor, né? Porque o cara trava a 60 e ele pode aproveitar mais o gráfico do jogo. Beleza, temos um evento aqui na frente. Bora lá fazer aquela corrida ali. Tomara que a gente consiga expandir o festival, né? Eu acho que tá no nível 4. Aí a gente vai pro nível 5 e vamos ver se ele vai liberar pra gente outro local. Tinha uma placa ali, ó, de XP. Só que quando eu vou pegar ela nessas placas de XP dá dinheiro adoidado, mano. Eu ganhei um monte de carro. Eu acho que deveria ser um pouco mais difícil, igual a Horizon 1, né? A gente ganha carro aqui muito fácil. Ok, vamos lá. Corrida no C. Bacana que cada local desse mapa aqui, eu só abri o campeonato, ele já colocou pra gente um tipo de clima diferente, né? Pra não ficar aquela coisa repetitiva. E essa aqui é uma corrida de velocidade. Essa aqui eu não tô lembrado não, mas a gente já deve ter corrido aqui. Só que eu não tô muito lembrado desse traçado aqui não. Bora, gente. O pessoal freia muito, cara. E os bots, eles empurram a gente mesmo, hein? Tá nem aí. Eu acho que a escala de marcha do meu carro tá com pouca aceleração. Eu acho que eu vou aumentar. Ele tá acelerando devagar. De terra um pouquinho pesado, né? Esse aqui, mesmo o modelo da Nismo, ele ainda tem muita tecnologia. Eu acho que a Nissan deveria fazer um GTR bem seco mesmo. Que nem uma Huracan, uma Huracan STO, né? Fazer um carro com nada dentro. Só o banco do motorista lá estourando. O banco do motorista, o motor e a bolha. Só isso. A quarta dele tá muito lenta. Eu vou ver se eu aumento a aceleração dele. Pra próxima corrida a gente ver como é que ele vai se comportar, né? Vamos ver se dá tempo da gente pegar uma Ferrari 458. E a gente meter um kit de carroceria. Tô doido pra ir lá pra Sunfers Paradise. Lá tem muita corrida no asfalto, né? Vamos passar logo essa Huracan aqui, porque a corrida já tá terminando. Pô, é interessante que o Horizon 5, quando chegar o controle de largada, e se for funcionar no modo online, cara, como que eles mudaram? Eles vão ter que mudar a cutscene de todas as corridas, cara. Como que eles tiveram tanto tempo, né? Eu acho que enquanto eles lançaram o jogo, eles estavam já mexendo numa grande atualização. Porque eles tinham prometido pra gente uma grande atualização. Deve ser através dessa nova expansão aí, né? Beleza, já temos uma corrida aqui na frente. Eu acho que essa aqui é a última corrida desse campeonato, hein? Bora fazer ela aqui. Beleza, vamos lá. Agora é a corrida à tarde, né? A primeira foi na chuva, a segunda foi um clima mais limpo, e agora tá à tarde. Esse jogo aqui é... Forza é absurdo, cara. E o céu desse jogo aqui, eu pesquisei, e eles deixam a câmera virada pra cima, né? Aí captura numa resolução a mais alta possível. Ou seja, esse céu que a gente tem aqui não é igual àqueles jogos... Eu acho que até o Aceto Costa, por exemplo, e outros jogos também, eles... São fotos, né? Que eles tiram. E aqui não, já é o céu gravado em tempo real. Muito louco, né, velho? Não é à toa que esse jogo é caro pra caramba. Dura muito, né? É um jogo que tem uma vida útil muito grande. O pessoal fica impressionado quando eu jogo Forza Motorsport 7. No domingo, duas horas da manhã, todas as salas lotadas. É engraçado que ainda chegam jogadores perguntando... Que jogo é esse que eu tô jogando, né? Forza Motorsport 7. Tem gente que não sabe, velho. Chega e pergunta, ó, que jogo é esse aí? Engraçado, né? Acho que é o pessoal que talvez não tinha muita... Não jogava o jogo de corrida, né? Jogava outras coisas. Aí começou a se interessar pelo automobilismo. E chega e pergunta, né? Pra gente, que jogo é esse que você tá jogando e tal? E na minha opinião, o Motorsport ainda vale muito a pena. Porque é um jogo que tá no mercado e há muito tempo. Tem muita gente jogando. Pra quem gosta de corrida de circuito e tal, não tem outro jogo que bate o Forza Motorsport ainda. Principalmente em experiência de controle, pra quem tem Xbox, né? E pra quem joga no PC também, que é um jogo de corrida leve. Se você for analisar hoje, não tem, cara. Não tem. Então, é um jogo que vale muito a pena. Ainda mais que o novo Motorsport, eu acredito que ele vai ser lançado lá pra outubro mesmo, tá? Tanto é que no último update do Forza Horizon, da Playground Games, não apareceu o Chris Isaac lá pra falar sobre o novo Forza Motorsport. Pra quem quiser o novo Forza Motorsport, na Global Cards ainda tá tendo, tá? O link tá aí na descrição pra você. Outra vitória em campeonato. Assim que gostamos de ver. Olá, Murilo. Acho que ainda não terminamos. Tenho mais um local em mente para o festival. Temos fãs mais do que o bastante para continuarmos. O Horizon Austrália precisa curtir o máximo possível da Austrália, certo? Horizon Surfers Paradise. Eu vou organizar tudo e começar a festa. Pode ficar enrolando um pouco por aqui e aparecer lá mais tarde junto com as pessoas importantes. Cara, finalmente a gente vai para Surfers Paradise. Lá tem corrida de rua, corrida de velocidade. Eu queria testar a Ferrari 458, mas eu vou deixar para o próximo episódio para a gente aproveitar nesse novo festival aqui, beleza? Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Tem lista de dicas na descrição. Tem série dos Forzas anteriores. Se você puder me seguir no TikTok, o link está na descrição. Eu preciso bater mil seguidores lá para a gente fazer lives lá junto com a Twitch, beleza? Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Surfers Paradise. Cidade moderna à beira do mar. Aço, vidro e curvas em ângulo reto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.